O Ressoir está de volta, apresentando tudo sobre a grande final da Imagine Cup no Egito. O Brasil é cultura e experiência. A tecnologia tem que nos ajudar a resolver os problemas que a gente ainda não resolveu. Pai! Tô aqui, beijo, mãe! Beijo, pai! Brasil! 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 Para da diversão agora! Brasil! 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 Eu fiquei 24 horas dentro de uma sala configurando um servidor para poder desempenhar várias tarefas que eu fui avaliado no final. E agora, coincidentemente, vamos entrar na pirâmide, que deve ser tão claustrofóbica quanto a salinha que eu fiquei fazendo isso. Experiência fantástica! Para o Oriente eu nunca tinha vindo, primeira vez, conheci a cultura nova e, melhor de tudo, ter ajudado pessoas. começam as semifinais. A concentração dos estudantes é muito grande e atenção com a apresentação também. Televisão, galera! Eu estou completamente arrumando a apresentação. Eu espero que vocês não estiverem gravando isso. Porque eu estava tentando registrar aqui, no bairro, e vai ser realmente over se isso vai para a televisão. Basicamente, na reta final dos dez meses que a gente tem traçado até agora. Um pedaço da equipe está lá dentro do banheiro, meio que treinando ainda, porque a agonia é grande e, tipo, a gente pretende tentar chegar o mais próximo da perfeição. Treinando no banheiro, treinando na sala lá embaixo, treinando no meio do caminho. A parte mais difícil é você ter que apresentar em uma língua diferente da nativa. Então, além de você ter que se preocupar com a apresentação em si, com o conteúdo da apresentação, você passar a emoção necessária que a apresentação necessita. Então, você esquece uma palavra da língua estrangeira e aí meio que quebra aquele ritmo e você tem que ter o tempo necessário para quebrou, continua. O nível de tecnologia está muito alto no Brasil, especialmente na academia. Esses caras estão fazendo um trabalho fantástico. E outras pessoas na academia que nós colaboramos com estão fazendo pesquisa mundial e nós estamos privilégios de trabalhar com eles. Correu tudo bem, eu digo aqui, realmente, o cara está de parabéns. Representou muito bem a equipe. Respondeu todas as perguntas de maneira, na minha opinião, magnífica. Foi, vamos dizer, média. O feedback dos juízes não foi muito bom. Não sei se eles são meio chineses e não têm muito compaixão igual os brasileiros. Mas, na medida do possível, vamos ver se na demonstração a gente consegue demonstrar o produto certinho.